Fala galera do LoL, como prometi, eu estou trazendo para vocês a versão Free Falling do Tompete. Você deve ter conferido no Como Tocar a mesma música, só que na versão do John Mayer. Nessa versão do Tompete a música fica bem mais fácil para você tocar. Você vai usar apenas três acordes, o Ré, o Ré com quarta e o Lá maior. Nessa música a gente vai usar a paleta. Como vocês sabem, o objetivo do LoL é fazer em um violão tudo o que todos os violões fazem em uma música. Então a gente vai tentar facilitar ao máximo para você. Você vai ter que precisar de um capo aqui porque a música é em Fá. Então você vai colocar o capo aqui na terceira casa e a gente vai tocar aqui com shape de Ré. Esse aqui na verdade é um Fá maior. Na versão do Tompete ele inclusive toca com o capo aqui na primeira casa usando o shape de Mi para fazer o Fá. Mas se a gente fosse tocar aqui, a gente ia perder esse agudo aqui, que é característico na música, que é feito com um violão de 12 cortes na versão original. Fica assim, ó. 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 Amém. I'm free, free falling, and I'm free, free falling. Como vocês puderam observar, a sequência de acorde é a mesma sempre, não muda durante toda a música. Ré, Ré com quarta, Ré com quarta, Ré e Lá maior. Agora vamos falar da batida. Está o segredo da música aqui, ok? Eu vou fazer para você a batida bem devagar. É sempre para cima e para baixo. Nessa viradinha aqui, nessa frase que a gente faz com a quarta voltando para o Ré, você pode inclusive continuar subindo e descendo, só que vai dar ênfase só nas descidas. Olha. Agora. Vou fazer bem devagar agora para vocês verem. Só o percussão para vocês entenderem. Ok? Bom, no meio da música, inclusive, tem uma frase que é bem clássica na música do Tompete. Mas se você estiver com um violão só, eu não aconselho fazer porque essa frase começa no contratempo da música e fica difícil fazer. Fica difícil não, fica impossível fazer. Então, se você tiver um segundo violão, você pode pedir para um amigo seu que estiver do lado tocar. Ficaria mais ou menos assim. Você vai estar tocando, batendo aqui. Aí ele entra. Acompanhe na tablatura. Bom, galera, é isso aí. A música é bem facinha, ela vai igual do início ao fim, ok? Eu aconselho vocês também a darem uma olhada na versão do John Maia, que está aí no quadro Como Tocar, ok? Grande abraço!